Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, o meu canal no YouTube, ó, não se esqueça, a partir de segunda-feira, vamos ter programa ao vivo, ao meio-dia, hein? Estou me preparando? Na realidade, eu já estou preparada, né? Fazer o que com tanta beleza natural de uma cearense junto com uma goiana. Uuuuh! Gente, eu fico muito feliz por certas coisas que têm acontecido na vida de várias pessoas e na minha também. Isso mostra como a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Eu quero agradecer, creio que hoje faz 133 mil inscritos nesse canal e não tem mais porque eu realmente bloqueio as gangues, né? A gente bloqueia e tal e vá, e o canal tem crescido bastante, eu agradeço muito a Deus. Começou apenas com uma fiapa, né? E foi se movimentando. Eu agradeço muito o Carlito do Vale Todo News, que foi uma pessoa que me incentivou muito a ter esse canal. O meu filho Júnior, né? Meu filho Gabriel. Então, toda essa parceria que me deram muita força no início. Entendeu outras pessoas que mexem com fofoca também, mas não tão como o Carlito do Vale Todo News, que apesar de alguns desentendimentos, é verdade que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, isso eu não sou mesmo, principalmente porque eu falo certas coisas na cara. Mas agradeço muito pela força e principalmente vocês que estão me vendo nesse momento, porque na realidade, sem vocês não existiria esse canal Cléo Loyola Eu Sou Mãe, né? E sou mãe de verdade. Alguns canais distorcem o que o meu filho Wesley fala no canal dele, entendeu? Aí levam totalmente pra outro lado alguns youtubers, mas eu não me importo com isso, porque eu também sou fofoqueira e aprendi a lidar com a fofoca. Uma de certas pessoas aí colocou, porque o Wesley falou, ah, eu voltei a falar com a minha mãe, mas não sei até quando eu vou falar com a minha mãe e tal, e tal, e tal. Realmente, a gente não sabe nem o dia de amanhã se a gente tá vivo ou morto. Vai que eu morro, né? Vai que acontece alguma coisa com ele. A gente não sabe o que espera o amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã espera, remédios, Safira, remédios, por favor. O amanhã pertence a Deus. Eu acho que uma pessoa que quer ver um pai brigado com o filho, uma mãe brigada com o filho pra satisfazer o próprio ego, realmente não pode se dizer que tem o Deus de Israel. Mas existem vários deuses, não é verdade? E aquele, né, o inimigo, coisa ruim, vamos chamar ele assim, ele é um desses que traz a confusão no meio do pai, do filho, da mãe, do filho, e as outras pessoas ficam dando gargalhada. Eu tive problema seríssimo de depressão, onde eu tive surtos terríveis, né? Tive que fazer realmente tratamento, ainda faço tratamento psicológico, por causa que eu tenho problema de depressão. E eu guardei tanta coisa dentro do meu coração durante muitos anos, e nunca joguei pra fora, que acabei ficando mais doente. Quando eu entrei nas redes sociais, eu queria jogar pra fora tudo que tinha acontecido comigo, vomitar cada dia, mas não me arrependo de nada que eu falei, de nada que eu disse, de nenhuma palavra, porque o que saiu da minha boca foi só a verdade. Nada mais do que isso. Mas que eu tive problemas, né, psicológicos, não de loucura, de doidura, se for assim o mundo, né, tá todo mundo doido. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo que guarda dentro de si. E o melhor é quando você vomita e joga pra fora. E hoje, graças a Deus, tô muito melhor. Eu acho que a gente amadureceu com tudo isso, tanto eu, como Wesley, como Gabriel, como Júnior, como a minha mãe, como o meu pai, como os meus familiares. Porque eu acho que, primeiramente, eu tenho que tentar viver bem com os meus familiares. Como é que eu vou viver bem com os outros se eu não vivo nem com os meus familiares. E graças ao meu bom Deus que eu vivo bem com os meus familiares. Com a minha mãe e o meu pai, que pra mim são tudo. São os meus pais, são minha joia rara, minha pedra preciosa. Pra quem já viu meus vídeos com os meus pais, eu tô fazendo por causa, né, desse distanciamento de coronavírus. Já tem tempo que eu não vejo a minha mãe. Meu paizão, não tem como eu ficar sem ver ele, né, o indião. Então, sempre dá um jeito da gente se ver. Mas muita coisa mudou por causa desse vírus. Mas eu quero agradecer muito a pessoa que sempre teve nas nossas vidas, direta ou indiretamente, que é a Zilu. Por que eu quero falar da Zilu hoje? À noite. É muita gente que questiona que a Zilu não me segue no Instagram, que a Zilu isso, que a Zilu aquilo. Meu amor, deixa eu te falar. Ela até que me seguia no Instagram. Até o momento que ela, dentuça, dentuça, foi falar que a Zilu estava me pagando para falar mal de dentuça, né? Que estavam apurando, que estavam não sei o quê, quem estava mandando. Não falei nada disso, meu amor. Tudo que eu falei de você foi somente a verdade. Está nua e crua aí para todo mundo ver as coisas que você apronta, as coisas que você faz. Desde o momento que você entrou na vida do Zezé de Camargo, a vida dele se transformou. Porque era benção, virou em maldição. Porque é tanta confusão. Desde o momento que você realmente foi mostrada na mídia, que eu acho que a cabeça dele, realmente, a macumba é forte. Para ele até agora não ter aberto os olhos. Porque eu não acredito que uma pessoa da idade que esse homem está, quase 100 anos, tenha tanto amor assim, não é verdade? Que esteja loucamente apaixonado por a dente de cavalo, a cabra de cavalo. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, gente. A Zilu sempre tratou muito bem o meu filho, a Vanessa, a Camila. São primos, assim, bem perto, que foram criados juntos, tá? Bem juntos. Eu não tenho problema com outras pessoas desta família Camargo, a não ser com aquele casalzinho Bostex, entendeu? Que iniciaram tudo isso, tá? E para quem acha bom ver um pai brigado com o filho, ver o pai, né, querendo arrebentar com o filho, e ver o filho, às vezes, querendo aquebrantar a situação toda. Porque essa briga minha, né, com o Luciano, não vem agora não, tá? Essa briga minha, ó, já vem ao longo dos anos. Muitos anos. Só que vem aparecer em rede social por agora. É tanto que ninguém da família Camargo entra nessa história. Por quê? Porque já conhece essa história há muito tempo. E bobo é quem entra. E bobo foi quem foi tentar colocar a colher. Porque isso não vem de agora. Eu estava até conversando isso agora mesmo com o meu filho Wesley. Sobre essa situação toda que eu já vivo ela com o pai dele há anos. Anos. É por causa de dinheiro? Não. É por causa de não sei o quê? Não. São coisas que a gente não conseguiu se perdoar. Que a gente fez um para o outro. Principalmente ele. E quando se relaciona a filha, a gente briga mesmo. A gente grita mesmo. Principalmente eu que não tenho papa na língua. E uma coisa que eu vou sempre defender na minha vida se chama filhos. Independente se são gratos ou ingratos. Para mim não importa. O que importa é a parte que eu fiz. Eu tenho três filhos. Com todos os três eu tive problema. Qual mãe que não tem? Qual filho que não dá problema? Me falem. Todos dão problema. Mas independente deles agradecerem o que eu já fiz por eles ou não. O que importa para mim é ver eles bem. Então questiona porque o Wesley não tem foto minha no Instagram. O importante para mim é ele estar vivo e estar bem. Depois de tudo que ele passou. Questiona alguma coisa de Gabriel. Gabriel não mexe com ninguém. O tanto de gente que tentou denigriar a imagem de Gabriel. Tentaram denigriar a imagem do meu filho Júnior que mora em Piracicaba. Tentaram de todas formas me atingir usando os meus filhos. Quero dizer para vocês que isso ninguém consegue fazer mais. Quanto a Zilu agradeço você. É Vortex. Quero falar que você está certa em entrar na justiça. Em conseguir o que é seu. Tá? Em direitos que você recebe. Então às vezes você fica calado. Mas uma coisa boa você falou. Ninguém rouba marido de ninguém. E sai por isso mesmo. Ninguém destrói relacionamente ninguém. E sai por isso mesmo. Que você tem uma mágoa muito grande dentro do seu coração. Que é pela dentuça. Por ela ter feito o que ela fez no seu casamento. E ela debochar de você o tempo inteiro. Então você foi rasgada e aberta. Não perdoou. Não perdoa. E tenta ter uma boa convivência com seus filhos. Porque são seus filhos. Que até eles te traíram nessa situação toda. Por causa de dinheiro. Essa é a realidade nua e crua. Quando se envolve dinheiro. A coisa fica diferente. Eu agradeço pelo apoio que você sempre dá para o meu filho Wesley. Para a minha nora. Para a minha neta Maria Luisa. O apoio emocional que você já tentou dar para ele. Muitas vezes eu agradeço. Diferente de dentro do Sa. Dent do Sa. Que meu filho gosta dele e tudo mais. Problema dele. Eu já não tenho que respeitar. Nem ele nem o Zé Botinha. Por causa do Wesley. Cada um toma as suas decisões. E a minha decisão é essa. Ficar do mesmo lado que eu estou. Apoiar independente de qualquer coisa. Porque eu gosto. Porque eu admiro. A Zilô Godói. Pela força que ela tem. Pela garra que ela tem. Pela mulher que ela é. De ter suportado tudo que ela suportou. E ainda tem suportado. Tendo problema também de depressão. Tá? Tendo problema muitas vezes. De ter que aguentar a traição e a humilhação em rede social. E ainda ter que aguentar um amante. O tempo inteiro alfinetando ela. Machucando ela. E muita gente batendo palma. Essa é a realidade nua e crua. Não esqueça. Que tudo que se faz. Aqui mesmo se paga. Deixe o seu like. O seu trife. O seu nike. Só não deixe o seu zap. Porque você sabe que existe as gangues. E elas ficam desesperadas e loucas. Com Cleo Loyola. Que não tem papa na língua. Obrigado Zilô. Fortex. Que Deus abençoe você. E tenha certeza de uma coisa. A justiça nunca tarda. Ela vem na hora certa. E a justiça do que está lá em cima. Dessa. Ninguém jamais corre. Se inscreva e compartilhe os vídeos meus amores. Que Deus possa abençoar todos nós. Muito axé. A paz do Senhor. Ou a reza. Importante é que saibamos quem é o Deus de Israel.